eu vou dar mais uma dica de visual plan essa é bem rapidinho e é bem legal olha só eu tenho aqui meu terreno tal né meu 3d e eu tenho aqui meu 2d e aí de repente eu cheguei à conclusão de que no fundo do meu terreno tem essa edificação aqui que está marcado com um volume e ela tem esse esse arco e tal e eu queria colocar um gramado no teto ou eu posso chegar aqui e desenhar o polígono e tal por cima né ou eu posso é simplesmente duplicar o meu volume beleza fiz um outro volume aqui legal ele tá aqui do lado só que eu tenho um problema quando eu tenho um volume eu não consigo vir aqui escolher minha grama no caso eu vou pegar uma zoysia achar a grama vai me dar mais trabalho do que achar o aqui a zona que eu queria não achei a minha zona legal eu quero botar em cima desse telhado e eu não quero ficar desenhando a forma de volta o problema é que quando eu pego essa ferramenta que é pra transformar uma poliline num gramado não funciona porque isso não é uma poliline é um volume mas aí eu tenho a ferramenta que eu vou dar a dica que agora que tá aqui ó na no grupo geometria eu tenho um botãozinho que justamente transforma esse volume em uma poliline ele sumiu do 3d porque um polígono não existe no espaço né ele é só um polígono não tem no 3d mas agora se é um polígono eu posso transformar isso num gramado gramado tá aqui e aí ok eu pego aqui com uma snap ligado eu posso fazer isso aqui e obviamente né vou ter que botar aqui uma altura para que ele fique por cima do meu meu volume ela consegui fazer isso sem muito trabalho essa mesma ferramenta que eu mostrei aqui agora e que transforma o volume é em polígono também serve aqui na geometria tá ligado ela também vai transformar esse é esse gramado num num polígono e aí eu posso também voltar aqui transformar esse volume ok então com isso eu consigo pegar tanto um volume né duplico ele e aí eu aproveito a geometria ter esse volume transformar esse volume transformando em polígono e eu posso fazer o que eu quiser com isso tá posso transformar esse grama posso transformar isso é em outro volume transformar em água ok era isso uma dica simples rápida e que talvez possa ter passado despercebido para todo mundo até e aí